Existe privacidade nos serviços disponibilizados na web? ProtonMail, ExpressVPN, NordVPN, CyberGhost, até mesmo no nosso amigo Thor? Bom, vamos ver o caso ProtonMail e eu vou trazer aqui algumas observações aqui de alguém que trabalha com esse assunto Lembrando que todo o conteúdo aqui, ele foi obtido de sites seguros com informações que não são fake news bem como se tiver feito qualquer coisa aqui, foi em algum lado Essa aula aqui não terá nada feito por mim Mas vamos lá, se eu falar qualquer mal de qualquer marca é apenas um problema da marca que não funcionou de forma correta Porque tudo aqui é para fins educacionais Lembrando que eu sou o não importa E nesse vídeo eu vou falar sobre serviços web e vou trazer um caso para você que vai, talvez, se você acredita que há possibilidade de privacidade você vai se questionar Lembrando que estamos no Telegram e o meu livro está na descrição da frase minha Muitos dizem que protegem a sua privacidade mas sempre melam as calças na frente da máfia local Então o que ocorre? Você acha que a ExpressVPN vai te proteger? Você acha que a NorteVPN vai lhe proteger? Lembrando que se foi provado que algo muito ruim foi feito a partir de um serviço de uma empresa o responsável dessa empresa é o responsável pela ação se ele não poder transferir a culpa para outra pessoa É lógico que se você faz uma merda muito grande com um serviço web é natural que o dono daquele serviço não vai querer levar a bucha que você fez ele vai transferir para você Beleza? No caso você pode estar assim Ah, eu só falo sobre clima eu só falo sobre anarcocapitalismo sobre anarquismo puro Cripto Anarquismo Cripto Ah, eu falo de Bitcoin Cara Vocês podem ser enquadrados como terroristas Exatamente E lembre-se que as leis para terrorismo em um país sempre são muito pesadas Sempre são muito pesadas Pô, eu não sei porque sempre que eu venho gravar um vídeo tem uma bosta de um mosquito, cara Vou pegar ele agora Vocês estão entendendo? Então sempre, sempre que você vai fazer alguma coisa que o Estado não gosta ele vai dizer que você é um terrorista ele encaixa você E aí tem leis específicas Por exemplo Nem julgamento Papum É, garoto Papum Brinca Algo pode ser privado? A Protomeio responde Vou falar o caso E depois do caso Vamos colocar o que a Protomeio afirmou Vamos lá No meu ponto de vista Então o autor aqui A maior quebra de privacidade já realizada até o momento Sim, foi o da Protomeio em liberar dados de usuários Mas por que isso é ruim? A resposta é simples A Protomeio sempre ofereceu um serviço Dito seguro com relação à privacidade E sempre falou Isso era slogan E eu vou mostrar pra vocês Ela sempre bateu na tecla E ela se diz ativista também Ativismo é terrorismo, tá garoto? Qualquer país Bom E aí pra mostrar que Nariz cresce lá Na nossa amiga Protomeio E o Meladinho Realmente desceu na calça Do sujeito Olha só Vamos pegar o Wayback Machine Vamos voltar no passado Até uma data muito pra lá De pra trás, tá? Antes do caso Então do nosso terrorista climático Até agora é o que nós sabemos, né? Olha só Por default, né? Eles não vão colocar Guardar nenhum tipo de log de IPs Beleza? E que ligue isso a você E que sua conta realmente Será anônima, né? Ou seja É impossível pegar a tua conta Primeiro Descriptografar ela É uma primeira dificuldade Dentro do Protomeio Segundo a Protomeio Tá? E segundo Que não há log Que relacione você Aquela conta de e-mail Então Bom Não seria lá Um problema Eu utilizar isso aqui, né? Bom Simplesmente Eu poderia mandar e-mail O corpo estaria criptografado E O header da mensagem O e-mail que está lá O account Não seria linkado Ao meu IP É o que está dizendo aqui Isso é chamado Serviço zero log Tá? IP Inclusive Bom Agora vamos voltar agora No presente Não o presente Então o presente Porque você está vendo esse vídeo Depois da gravação desse vídeo Então É o que ainda é o passado Para você Mas para mim É o presente Olha só Que o corpo da mensagem É criptografado Somente isso Entendeu? Cadê o e-mail? Que liga Sempre prometeu Sempre prometeu Pode voltar na Wayback Machine Durante todo o período Sempre prometeu Que não há Ligação do e-mail Com a conta Tá? Bom E acontece Que Teve um cara Que teoricamente É um ativista Climático Que resultou Em vários protestos Na França Sobre o clima Nós já sabemos Sobre essa porcaria De clima Tá ok? Não sei se vocês sabem Mas nos últimos Quatro anos Eu plantei Três árvores Eu não estou fazendo Alguma coisa pelo clima Eu não desprezo O clima e a natureza Mas eu acho Uma babaquice Ficar aí brigando Com essa porcaria Cada um faz Sua parte Tá ok? Minha calçada É arborizada E ainda cabe Mais uma árvore E adivinha Eu vou colocar E esse ano Ainda vou plantar Mais duas árvores Novas Tirando a da minha Calçada Entenderam? Então cara Cada um faz Seu papel Só que aí tem Esse cara Climático E os franceses Gostam realmente De uma confusão Legal E o governo Francês é bem Ditatorial Atualmente Então lógico Que não vai deixar Isso E encaixou As manifestações Em atos Terroristas Contra o Estado E aplica-se As leis terroristas Então inclusive Acionando a Europol A Europol Então a Europol Foi acionada Chegou lá na Protomeio Com a conta de e-mail Segundo a equipe Da Protomeio Eles apenas Tentaram confirmar Se o IP Era aquele mesmo Mas O texto Descrito em inglês Diz que a Protomeio Diz qual é o IP Mentira É a Protomeio É boa de contar Mentira Pra caramba E aí o que ocorre Pegaram E prenderam o cara E tem indícios No capítulo De anonimato Eu explico a questão Dos metadados Dos links Dos metadados O que te linka A um perfil Virtual E aí deu matching Ou seja Pegaram uma pessoa Um ser humano comum E conseguiram Colocar as características Dele De transformar ele Em um metadado Com um metadado Então Do cara Que estava Organizando Aquela Frafernalha Toda Aqui no Brasil Nós tivemos O caso do STF Com relação A um ativista De diesel Olha o diesel Terrorismo Do óleo diesel No Brasil Forrestov É foda Acho que ele está Superando o Macron Aí Beleza Mas vamos entender O que a Proton Meio diz A Proton Meio parece que Nada mudou Lá dentro Tecnicamente Provavelmente Não mantinha Nenhum Log De IP Por padrão Eles adicionaram A palavra Padrão E colocaram O cara Fora do padrão Excluíram O cara Do padrão Cara Eles sempre Tiveram Os logs De IP Sim Eles sempre Foram relapsos Com relação a isso Eles vendiam Uma ideia E na verdade Era outra Isso é pra você Lembrar Que NordVPN CyberGhost ExpressVPN Entre tantos Serviços Como a própria Proton Meio Vão dizer Que é zero log Que preservam A identidade Do cliente Tudo mais Cara Quando a Europol Bate na porta Porra O melado Desce Até o tornozelo Com apenas Uma solicitação Rápida Em um tribunal Suíço O negócio Forou muito rápido A Proton Meio Já estava lá Entregando tudo Você quer saber o que? Você quer saber Ah Entregou dados também De como que era A máquina do sujeito Tá De detalhes técnicos Que dava pra revelar Mais ou menos Algumas características Da máquina do sujeito Tá Beleza Cara Isso é grave Tá Isso é grave Então a Proton Meio Foi lá E liberou O endereço IP Ok Tá em francês Jean de Parlepá É Le francês Né Pasquei De Netudia De Netudia É pá Lembre-se que francês É interessante Galera Apenas francês É legalzinho Motunã Ordui Né Só isso aí Já mata Também estamos Que o cara Criptografia Criptografia É um puta capítulo Fudido De criptografia Que você não vai encontrar Em livro nenhum Cara Inclusive Tô pra lançar Dois vídeos novos Que vão sair ainda Essa semana Dá uma olhada Na data desse vídeo Que é sobre Criptografia Para um cenário De computadores Quânticos Cara Caraca Vou mostrar pra vocês Já tá saindo A NIST é foda A Proton Meio Não fornece Dados Para governos Estrangeiros Sim Porque o cara Entrou com a Europol Pelo tribunal suíço Por isso Fugiu As autoridades Suíças Só aprovaram A solicitação Que atendem Aos padrões Legais Suíços Terrorismo Transparência Não é transparente Desculpa Sempre falaram Que IP Não era Colocado no log Mas agora É log Que história é essa Mentira Pra caramba Transparência É bosta Nenhuma E de acordo Com as leis Suíças É obrigatório Que o usuário Seja notificado Se um terceiro Solicitar Os dados Privados Dele Acontece também Que existe Um outro problema O que é dado Privado E o que não é dado Privado Porra Eu deveria Dizer o que é Meu privado Não tá Tá entendendo Por exemplo Porra Eu não quero Que o cara Saiba meu IP Eu quero que meu IP Seja uma informação Privada A mim Ponto final Deveria ser assim Mas não Preste atenção O governo Decide o que é Privado Ou não Por isso Foi liberado O IP IP Não é Considerado Uma informação Privada Tá entendendo É cara A máfia Foda A máfia Amarra Todas as linhas Muito bem amarradas De tal forma Que ela puxa Uma linha Vem todas Vacila De acordo Com as leis Suíças E-mail VPN São tratados De forma Diferente A Proton Não Pode lá Obrigar Registrar dados De usuário E tal Lembrando que A Proton Você acessa Também pela Deep Web Tá Pela rede Lá Onion Você pode pegar Simplesmente Você pode Pegar lá Acessar A Proton Pela Porque O meio Do Google Não permite Há um tempo Atrás O Sapo Permitia Não permite Mais Então posso Liberar Aqui Muitos perfis Eu já utilizei No Sapo Sapo.pt Depois eu começo A bloquear Então depende Muito Da caixa De e-mail Permitir Que você Acesse Pela Deep Web Por que A Deep Web Tem muitos Nós Desculpe Tem muita gente Saindo no mesmo Nó E aí Ele percebe Que tem muitas Contas Vindo do mesmo Nó Começa a te bloquear Começa a te meter Os Captcha Maluco E o Captcha Ele utiliza Uma técnica De Sock I.O. É meio Complicadinha Saem múltiplas portas E se você usa Um isolamento Do tipo Runix Você não passa Porque o Runix Ele direciona As portas Por nós Diferentes Na Deep Web E aí O O Anti-Captcha Saca Que Tá chegando Por uma porta De um IP De outra porta De outro IP Pro mesmo Pro mesmo A validação E aí Ele nega Entenderam Por isso que É tão difícil Você trabalhar Com o Runix No Captcha Tá Bom Usa uma VPN Devido A estrita Privacidade da Prota Não sabemos A identidade De nossos usuários Tal Bom Ativistas Climáticos Porra Não havia Possibilidade legal De resistir Lutar Você viu Aqui ele mesmo fala Ele entrega Que o próprio Serviço dele É impossível De ser entregue Olha o que ele fala Cara É impossível Ele acabou de falar Idiota Idiota é você Que acredita em mim Ele fala assim Praticamente Falta assim Beleza Vamos melhorar o slide Idiota É Você Que Acredita Legal Acabei de melhorar o slide Para bons Mas slide de aula Bom é assim Então não havia Possibilidade de resistir Ou lutar Porque Pedido é Judicial E é de terrorismo A identidade A localização De ativistas Já eram conhecidas Também Segunda forma Então Mas a Proton Não fala Que a informação Dela foi fundamental Para validar O metadado Para dar Matching Com o ser humano Entenderam? Então eles foram Cagueta Eles foram Cagueta Da história Portanto As autoridades Provavelmente Visam O conteúdo Do e-mail Porra nenhuma Cara O cara já foi preso Já se fudeu Próton meio Tentando passar o pano Na merda Que eles fizeram Olha só O que a Proton meio Fala Próton Entendemos Suas preocupações Estamos com você Preso Também somos Ativistas Mas te entregamos Tá Tá parecendo Antigamente Que no Brasil Tinha Uns grupos Terroristas Inclusive De bomba De matar pessoas Em banco E que Uns entregaram Outros Em algumas Greves Sindicais Morreram Algumas pessoas E outras Pessoas Foram soltas É Garoto Nunca pode Acreditar Mexeu com Política Mexeu com Estado Nunca pode Acreditar O autor Desse livro O Não Importa Recomenda Todos Têm a liberdade De falar E naturalmente Protestar Sobre o que quiser Sem violência Sobre o que você Quiser Se você Quiser se Protestar E criar Um Grupo De protestos Pro Microsoft Excel Cara Opinião Vai lá Defende Isso Entenderam Eu vou Continuar Protestando Nas ferramentas Online Do Google Agora o Google Seria uma desgraça Para a privacidade Muitos falam Também Sobre isso Lê a matéria Do Tech Nadu Que está lá No meu livro Então lá No meu livro De hacker Você se posiciona Nesse tópico Que eu falo Da Proto Meio Lá você encontra Links Meu livro está de graça Está aí na descrição Você não faz Download Você clica E ele abre Ele é escrito No Google Docs Usar e-mail Só para se comunicar Com pessoas normais Sobre coisas normais Ou seja Você vai utilizar E-mail Vai Hacker Utiliza e-mail Utiliza Utiliza Telegram Sim Utiliza Facebook Sim Mas Com um perfil Normal Para falar Com pessoas normais Alguns Hackativistas Pregam O hackativismo Que Nas redes sociais Vai ter que tomar Cuidado Não recomendo Não A não ser que Naturalmente Utilize VPN É isso Coloque uma VPN Bacana O Thor Lembrando que o capítulo Do Thor Eu explico Como que o Thor Pode expor você Como você pode ser exposto Lá No Thor Lembrando que Qualquer problema Qualquer coisa Qualquer discordância Qualquer ativismo Qualquer coisa Eu estou lá no Telegram Tá difícil falar comigo Mas eu falo É difícil Mas eu consigo Uma hora Só não tenha pressa Até mais Vamos lá no Telegram Vamos lá no Telegram Vamos lá no Telegram Vamos lá no Telegram Vamos lá no Telegram